A CIDADE NO BRASIL 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 A AMASTE alertou Para o fato de que os pontes reformados Estavam deslizando E que um acidente acabaria acontecendo Se aquela reforma fosse levada adiante Todo mundo em Santa Tereza tem conhecimento pleno Que o secretário de transporte, Júlio Lopes Tinha pleno conhecimento Que os pontes estavam circulando Sem manutenção E com a oficina completamente abandonada O Estado do Rio de Janeiro Não sabe usar o dinheiro que ganha Que o Estado do Rio de Janeiro Joga pelo ral o dinheiro do povo O inquérito policial já está instaurado Como todos sabem Nós estamos agora nessa fase De colheita da prova testemunhal Aguardo a conclusão do Instituto de Criminalística Carlos Éboli Que vai apontar a causa do acidente Nós vamos saber se é uma causa mecânica O que aconteceu ali A perícia, eu tenho muita fé Que a perícia vai ser, sim, conclusiva Primeiro, quais são as principais reivindicações Agora da AMASTE? Quais são? Primeira, exoneração do Júlio Lopes já E depois dessa tragédia O que a gente vê as autoridades virem a público dizer É mais ofensivo ainda do que a morte que foi feita É mais agressiva ainda do que a tragédia acontecida No primeiro momento No primeiro momento esse senhor veio a público dizer que o acidente era lamentável Porque ia prejudicar o turismo No segundo momento O segundo momento O segundo momento esse senhor Mãe a público dizer que a responsabilidade e a culpa é do senhor Nelson Eu faço essa tentativa escandalosa e ofensiva De colocar a culpa de tudo num herói que tentou salvar a vida das pessoas Mas ele se aposentou e amava o serviço Ele amava aquelas pessoas lá de cima e ele continuou trabalhando. Ele não tinha necessidade de estar trabalhando, mas ele quis dar a vida pelo trabalho dele. Meu marido amava isso aqui. Ele amava, gente. Ele vinha doente, ele não deixava de vir trabalhar. A vida dele era esse homem que pode, ele não pode abusar meu marido, gente, pelo amor de Deus. Nós não podemos deixar cair a culpa do morto, que não pode falar e não pode se defender. É covardia. Isso é covardia. Isso é covardia. O Senhor do Universo estava naquele bonde, acolheu aqueles que partiram daqui no seu coração. Está conosco nesse momento e quer continuar andando de bonde. Eu moro há 30 anos aqui. Há 30 anos que é essa merda. Há 30 anos que não resolvem esse problema do bonde. Há 30 anos que roubam o dinheiro que é para consertar o bonde. Eu estou reclamando da corrupção do regime democrático. A corrupção do sentido representativo. Ou seja, se nós somos os moradores e sabemos porque usamos, porque somos usuários regulares de o que o bonde serve, para que ele serve, como ele serve, o governador não pode chegar e dizer que vai tirar o bonde. Ele tem que nos consultar. Nós somos os usuários. Quer dizer, é a nossa vida que está em jogo. Esse bairro, ele gira em torno do bonde. O bonde é a alma dele, é o ritmo. É o que nos acorda. É o que nos diz que a noite chegou. Sabe? A gente quer o bonde de Santa Tereza como ele sempre foi. Popular para todo mundo. Turístico para os turistas que vêm aqui. Seguro, como ele sempre foi. E o histórico. A gente não pode abrir mão do nosso bonde de história. A gente não pode abrir mão do nosso bonde de história.